As pessoas mais sortudas gravadas pela câmera que você não vai acreditar. Os acidentes acontecem todos os dias, mas chame de destino, dama da sorte ou anjo da guarda. Algumas pessoas acabam tendo a sorte de sobreviver às situações mais perigosas. Como quem esperaria que um meteorito errasse um paraquedista e nem pensasse em como uma pedra é parada por uma mão invisível a apenas alguns centímetros da frente de um carro. Confira incidentes fascinantes sobre as pessoas mais sortudas já gravadas pela câmera que você não vai acreditar. 15. Pedra erra o carro Este condutor deve ter agradecido a sua estrela da sorte no momento em que seu carro não foi atingido por uma pedra. Basta olhar para aquele enorme deslizamento de terra acontecendo assim que o carro se aproxima. Junto com os escombros, vem uma enorme pedra e por algum golpe de sorte ela para perto do carro. Quer dizer, isso é o que eu chamo estrelas da sorte e ele tem muitas. 14. Motociclista quase atropelado por colchão voador Agora, o que um colchão está fazendo voando na estrada assim? Não é como se Aladdin tivesse trocado seu tapete e permitido que seu colchão voasse. Então, quase que errou esse motociclista por centímetros. Brincadeiras à parte, provavelmente caiu de um trailer que transportava produtos para casa, mas se o tivesse atingido, o colchão teria sido útil para levá-lo à emergência. 13. Um caminho que exige a sorte do diabo Se você achasse que dirigir nas estradas da cidade era perigoso, o que você diria aos ônibus que circulam nas estradas estreitas e mortais das montanhas? Eu diria que cada passageiro lá é um ser humano de sorte. Uma viagem de ônibus em estradas nos Andes, como Kuntar marca no Peru, é um momento de coração na boca a cada centímetro do caminho, onde você pode ter que orar durante a viagem, considerando que sua vida está nas mãos de um motorista de ônibus. Dito isto, acidentes aconteceram, e o único fator que pode ajudá-lo a alcançar a segurança é uma combinação de habilidade de condução e muita sorte. 12. Motociclista bate e cai no teto do carro Confira esse incidente que merece um prêmio por esquisitice. O motociclista na Rússia que estava dirigindo tão rápido perdeu o controle. Agora, ele poderia facilmente ter sido jogado para fora da sua moto ou batido em alguma coisa, e bateu ele em um carro. Mas, em vez de passar pela janela de cabeça, ele caiu em cima do carro. Como isso aconteceu? Você me diga, ainda estou chocado? Ainda estou chocado e divertido ao mesmo tempo, porque isso foi muito estranho. Ou então, ele tem um anjo da guarda em tempo integral. 11. Mãe salva filho em cima da hora Agora, este é um garoto incrivelmente sortudo, ou devemos dizer, uma mãe super mulher. Enquanto sua mãe estava depositando alguns documentos no que parece ser um banco ou escritório, o garoto está ocupado brincando com as grades atrás dela, e depois passa por uma. Mamãe, como uma mulher maravilha, corre para ele a tempo e o agarra para evitar que ele caia. Um homem de serviço percebendo o perigo também corre para um andar de baixo para ajudar a criança a ficar em segurança. O que o projetista do prédio estava pensando com isso? 10. Pneu continua rolando e falhando carros Ao que parece, este enorme pneu duplo parece ser controlado por um controle remoto, mas isso é improvável ou está possuído. Ele simplesmente não para de rolar e mesmo quando ele se move para o meio fio, você acha que ele atingiria uma parede, mas não. Ele volta para a estrada como se fosse empurrado por alguma mão invisível. Agora, eu consideraria sortudo todo o carro ou pedestre que o pneu falhou, pois poderia ter causado algum dano. Você tem que entregá-lo ao fabricante porque ele tem um equilíbrio incrível. Você não acha? 9. Esquiador despenca de penhasco de 150 pés e sobrevive Este esquiador em Utah deve definitivamente ter seu anjo da guarda cuidando dele, porque confira este vídeo. Você tem uma visão em tempo real da câmera do capacete dele esquiando nessa encosta quando ele perde o controle e cai de um penhasco. Com neve ou sem neve, isso poderia ter sido uma queda desagradável, mas ele saiu ileso. Conhecendo o cara, ele provavelmente se emocionou e faria isso tudo de novo. 8. Thor na vida real pega o machado Oh, veja, finalmente temos um Thor da vida real. Enquanto esses dois caras estavam jogando um jogo em Hexville, o cara da esquerda tem uma verdadeira surpresa. Seu machado salta de volta para ele depois de bater no tabuleiro e estremece ao pensar o que teria acontecido se ele não tivesse aqueles reflexos de Thor para pegá-lo. Não tente isso em casa, galera. 7. Piloto de moto de neve escapou por pouco da avalanche Falando sobre prevenção de desastres, você tem que entregar a este piloto de moto de neve a sua decisão em frações de segundo de dar a volta e dar o fora de lá. Não havia sinal de uma avalanche na tela, mas ele provavelmente percebeu e imediatamente se virou. Imediatamente depois, você pode ver porque quando a neve cede e uma enorme avalanche traz a neve caindo atrás dele, mas ele já sabia de tudo. Então, isso não é apenas sorte, mas experiência também. 6. Homem quase atropelado por trem tentando recuperar um sapato Algumas pessoas simplesmente fazem as coisas mais idiotas. E aqui está um cara de Mumbai, na Índia, que sentiu que um sapato valeu o risco de ser atropelado por um trem. Como se cruzar os trilhos não fosse ruim o suficiente, seu sapato salta fora e ele quer muito, muito colocá-lo de volta, apesar de um trem se aproximando. Se ele viu isso ou não, ele conseguiu correr para a segurança em cima da hora. Mas graças ao guarda, que também ajudou a puxá-lo para um lugar seguro antes de bater nele por ser tão idiota. 5. Meteorito falha paraquedista O paraquedismo profissional não é tarefa fácil, mas para os treinados é bastante seguro. Mas, vamos lá, você esperaria que o meteorito o atingisse? O paraquedista norueguês Anders Hellstrup compartilhou um vídeo da experiência mais estranha de sua vida como paraquedista em 2012. Foi tudo em um dia de trabalho depois que ele pulou, mas de repente do nada, uma pedra passou por ele. Agora, quem estaria jogando pedras nele? Era um meteorito que colidiu. Foi algo desagradável, mas felizmente falhou. Se os deuses nórdicos de Asgard estivessem atirando em Anders para apagar suas luzes, tenho certeza de que ele teria olhado para Simedito. Hoje não. 4. Carro derrapa no gelo e erra uma árvore por centímetros Dirigir em estradas geladas é um pesadelo e acidentes acontecem, mas esse motorista teve sorte quando estava prestes a entrar em sua própria garagem. Seu carro derrapou e, em vez de deslizar pela colina abaixo, ele se virou em direção a um arbusto na lateral e não atingiu uma árvore por centímetros. Graças a Deus por isso, seria uma verdadeira chatice bater do lado de fora de sua própria casa. 3. Homem sobrevive a um raio Romulus McNeil tem muito a agradecer. Não é todo mundo que é atingido por um raio e sobrevive. Basta olhar para isso. Oh meu Deus, você conseguiu ver isso? Seu guarda-chuva foi atingido por um raio quando ele estava andando na calçada e ele se assustou. Só isso. Tenho certeza de que ele pode ter sentido um choque elétrico porque ele joga o guarda-chuva no chão instantaneamente, mas ele parece bem. Hum, bom para você, Romulus. 2. Turista de Bali quase varrido por uma enorme onda Galera, tirem selfies se precisarem, mas tomem cuidado ao fazê-lo, principalmente quando envolveu uma praia com ondas estrondosas. Mas essa mulher joga a cautela ao vento para aquela foto especial do Insta e observe o que acontece a seguir. Uma onda enorme cai sobre ela e isso foi mortal. Ela tem sorte de não ter sido varrida, mas pelo que parece, definitivamente parece atordoada. E isso é o que eu chamo muita sorte. 1. Tubarão persegue mulher No número 1 hoje, você ficará chocado com esta imagem. Esta poderia muito bem ser uma cena de tubarão na vida real. Isso é um enorme tubarão perseguindo uma mulher. E, cara, esperamos que não tenha chegado a ela, embora pareça muito perto para conforto. Mas observe o que acontece. A mulher está desfrutando de um mergulho no oceano ao largo de Key West, quando olha atentamente para o que está na frente e abaixo dela. Aquele tubarão ficou de pé, mas depois nadou para longe. Talvez já tivesse comido e estivesse com a barriga cheia. O que você acha? Isso não teria dado a alguém um ataque cardíaco? Mas essa mulher é muito corajosa, você não acha? Conte sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever neste canal antes de ir embora.